O canto que me ensinaste foi virgem e livre, todas as águas balançaram nele, todos os ventos murmuraram nele, todos os perfumes se impregnaram nele, foi como um voo, foi como um voo longo, longo, um voo todo verde no teu sol todo de ouro, no teu ar todo azul, o canto virgem, o canto livre que me ensinaste.